Salve rapaziada, teus vlog na área com mais um videozão pra vocês Rapaziada, é o seguinte, mano, hoje a gente tamo aqui ó, na lenda da criatura, galera E quero falar pra vocês, tô sozinho hoje, de novo, na lenda da criatura Mano, a galera tá vindo aí, rapaziada E é o seguinte, a lenda aqui da criatura, pra vir sozinho, rapaziada, dá pra vocês dar uma olhada aí, ó Que sensação terrível, sensação terrível, mano E galera, mano, tá tendo muita cobra aqui na lenda da criatura, galera Já falei isso pra vocês, mano, então a gente tá vindo aqui ó, tem que vir assim ó, de bota, sabe Porque rapaziada, se a gente for picado por uma cobra aqui, é longe da cidade Pra gente, vocês que moram pra outros lugares que não sabem como que é a lenda aqui, é longe da cidade a lenda Se a gente for picado por uma cobra aqui, igual no meu caso, que eu vim sozinho hoje Pra sair daqui e ir pro hospital, rapaziada, é foda Mas é isso aí, rapaziada, a gente encara tanta coisa pra trazer conteúdo pra vocês, demorou? Bora lá pro videozão então Bora lá, galera Sensação tá... Quietinho, rapaziada, o vídeo de hoje vai ser quietinho, mano Rapaziada, ó, a cobra Cara, o Yuki viu a cobra, tava bem ali na frente ali ó, bem ali ó No buraco ali ó Eu acho que era uma jararaca, cara Cobra venenosa Galera, tá começando a escurecer já, tá ficando turvo Parece que tá tranquilo ali, né Dá uma olhada aqui no rio também Opa Dá uma olhada aqui embaixo aqui pra ver como é que tá a lenda Como é que tá o rio aqui Criatura Parece tá tranquilo, rapaziada Depois eu vou descer lá embaixo no rio, mano Será que a criatura tá aí, véi? Mano, a sensação de tá aqui sozinha assim é foda, hein, véi? É uma sensação horrível, galera Ó Tô ouvindo barulho lá no rio, mano Deve ter alguma coisa lá no rio, véi Rapaziada, deve ter alguma coisa lá no rio, mano Galera, a cobra A cobra, ela tava bem aqui ó Ó Tava bem aqui nesse lugar aqui ó Bem aqui ó A cobra E não tem só uma não Tem várias cobras aqui, galera O pessoal que vem gravar aqui Ué O que que aconteceu ali? Fizeram um bagulho ali, ó Então, gente Agora eu falo pra vocês, mano A gente vem aqui e grava tudo Só que a gente corre um risco, né A gente corre um risco Não é só as criaturas Atacar a gente A gente corre um risco Zero tipo um Pra não entrar aqui dentro, véi Que bagulho louco Será que tem, será que tem alguma criatura aí de cima, véi Criatura Parece Criatura do bem Você está aí? Ada Ada Preciso da sua ajuda lá na baia Ada Preciso da sua ajuda Me ajuda lá na baia Preciso de ajuda Meus animais estão correndo perigo Cês ouviu, rapaziada? Cês ouviu? Cês ouviu o que ela falou? Tomara que ela me ajuda, véi Tô ouvindo barulho lá embaixo, rapaziada Fora da casa No rio eu tô ouvindo barulho Rapaziada Tomara que ela me ajuda, hein, velho Tomara que ela me ajuda, cara O clima tá pesado O clima tá muito pesado aqui, cara Galera Galera, eu preciso de ajuda Da criatura do bem, galera Eu preciso de ajuda da criatura do bem Pra ajudar eu proteger meus animais A Carol, rapaziada Tá quase pra ganhar já Daqui mais uns dois, três meses Ela já Já cria E eu tenho uma potranca nova lá também Que é a paloma E a criatura toda vez que vai lá Ela tá beirando a paloma, rapaziada Tô ouvindo barulho aqui no rio Criatura Rapaziada, tô ouvindo barulho aqui no rio, mano Aqui no rio, rapaziada Criatura deve tá aqui, véi Vou descer aqui, galera Descer com calma aqui Olha Rapaziada, ó o clima Como é que tá aqui, ó Criatura Rapaziada, vou descer no rio Tô ouvindo barulho no rio, mano Ela Com certeza Ela deve tá no rio, véi Acompanha aqui as coisas aqui Simbora, rapaziada Vamos descer pro rio Então vamos procurar Criatura no rio agora, galera Nossa senhora Rapaziada do céu A criatura tá tomando água Galera, a criatura tá lá em cima, ó Tá tomando água, mano Puta merda, véi Nossa, o barulho que eu ouvi Eita bexiga Olha ela lá, rapaziada, ó Vocês não vão conseguir ver Eu vou chegar mais perto dela, galera Vou chegar mais perto dela, mano Criatura tá no rio, véi Que bagulho louco, mano Pera aí, rapaziada Que eu vou dar um pulo aqui Olha ela lá, ó Rapaziada, vou pelo cantinho aqui, ó Só pra mostrar ela pra vocês de perto, mano Nossa, mas parece que é uma pessoa, velho Nossa, mano Parece que é uma pessoa, rapaziada O duro é se ela me atacar aqui, eu sozinho, velho Olha lá, galera, ó Olha lá Olha lá, rapaziada Olha Meu Deus do céu Que bicho feio, cara Olha Que que é aquilo, velho Rapaziada do céu Não tem pra onde ela correr, rapaziada Eu vou encurralar ela pra cima, mano Eu vou encurralar ela Não tem pra onde ela correr Eu vou matar ela, rapaziada Será que é a criatura do bem que tá ali, mano? Se for a do bem, eu vou pedir ajuda lá pra proteger meus cavalos, galera Será que é a criatura do bem que tá ali? Criatura Criatura Olha ali, rapaziada Tá ali, ó Tá ali, ó Ela tá bem ali, ó Criatura É a do bem? Você é a do bem? Rapaziada, a criatura se transformou numa pessoa, mano É ali, rapaziada Meu Deus do céu Que que é aquilo ali, velho Criatura Você é a do bem? Nossa, rapaziada do céu Que que é aquilo ali, velho Tá louco, mano Vou dar um tiro nela Olha Tá vindo atrás de mim, velho Meu Deus do céu, mano Rapaziada Que que é isso, velho Parece que é uma pessoa que se transformou na criatura, mano Tá sem aquela roupa preta dela Olha lá, tomando água, mano Que bagulho louco, velho Rapaziada, eu vou sair fora daqui Vou sair fora daqui, rapaziada Ó Vou dar um tiro nela Nossa, velho Que bagulho louco, mano Rapaziada, o rio tá meio cheio, velho Olha, ela tá braba, hein Tá vindo pra cima de mim, mano Rapaziada Tô indo nessa, velho Sozinha aqui, não dá pra encarar, não Meu Deus do céu Que bicho feio, cara Que bicho feio Puta merda Rapaziada, o vídeo de hoje foi esse daí Espero que vocês tenham gostado, cara Achei a criatura lá no rio, velho Bebendo água, mano Nossa, eu nunca vi uma criatura daquele jeito, cara Que bicho horroroso Então é isso aí, galera O tempo tá quase pra chover já, ó Ó Como é que tá o tempo É nóis Abraço Fui Tchau Tchau